Olá Max, hoje mais um vídeo respondendo as e-mails que eu recebo. Uma pessoa me pergunta, Toninho, você faz canal de 6mm? É, então não é fácil, a gente tem que se virar e o artesão ele primeiro consegue fazer o trabalho e depois às vezes ele comprar a ferramenta já própria para esse trabalho. Mas se você pega uma encomenda e for comprar todas as ferramentas, lâmina de serra, todo o material, é complicado. Você só faz isso na segunda, terceira encomenda. Veja, o canal de 4mm, é uma coisa bem simples, mas não é normal você comprar uma lâmina de 4mm. Por que? A preferência é comprar a lâmina de 3mm, 2mm ou até de 1mm. Ou uma lâmina especial para MDF. A lâmina para se cortar MDF, ela tem os dentes muito diferentes, então ela não serve para canal, porque ela deixa um miolinho no centro. Qual é a melhor opção para se fazer o canal de 4mm? Bom, eu aqui na oficina até hoje não comprei, mas eu tenho uma lâmina bem antiga de se cortar madeira. É uma lâmina de vidia e ela mede 4mm. Mas se você tiver a de 3mm, basta você estar colando do lado da lâmina de serra, um pedacinho de lixa e prendendo ela. Ela vai ficar oscilante, um pouquinho torta. Aí você já vai conseguir o canal de 4mm. Você vai pegar o MDF de 3mm e experimentar. Basta você baixar a lâmina na altura certa e passar o canal. Veja, eu estou fazendo o porto controle, é mais uma grande remessa. Veja, quantos canais? Tudo isso aqui para eu passar o canal. Depois de passar o canal, passo 45 graus, já tenho esse vídeo de como fazer o porto controle. Olha, e amarra com o fitilho e deixa secando. Depois cola o fundo e umas outras etapas diferentes do que eu vou mostrar. E o objetivo seria mostrar como fazer o canal de 4mm para o subdivisório de 3mm. Então, esse aqui também. O canal fica folgadinho no MDF de 3mm, porque depois da pintura feita, ele vai ficar pegando muito. Então não pode ser 3mm, tem que ser de 4mm. Veja, já está certo. A lâmina e a parada também, olha. Vou passar dois canais. Você experimenta o MDF de 3mm, olha. E aí está. Você já conseguiu fazer o canal com 4mm, usando uma saca de 3mm. Infelizmente, no Brasil é difícil. Nos Estados Unidos nós temos sim, a peça que inclina. Mas, por hora aqui, nós vamos ter que quebrar o galho com uma lixinha mesmo do lado da serra. Bom, espero que você consiga fazer a insuficina. Não precisa ser uma serra esquadrejadeira igual a essa. Qualquer serrinha esquadrejadeira que tenha lâmina de vídeo, você pode estar fazendo o seu canal sim, tá? Espero que você tenha gostado mais dessa dica. Se inscreva nesse canal, adicione esse vídeo em seus favoritos. E se você gostou, clique em gostei. Isso ajuda a postar novos vídeos. Agora, se você gostou, tchau, 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 tchau.